Minhas amigas e meus amigos de João Pessoa, eu queria pedir licença a vocês para ter uma conversa de amigo para amigo, de companheiro para companheiro. Eu conheço o Ricardo Coutinho há muito tempo. Eu já tive divergência com o Ricardo Coutinho. Ele já foi do PT, já saiu do PT, já entrou no PSB, foi prefeito duas vezes, foi governador duas vezes. Nós já tivemos convergências e já tivemos divergência. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. O Ricardo Coutinho é uma das figuras mais extraordinárias e mais sérias que eu conheci. Vocês devem se lembrar que ele foi o melhor prefeito da cidade de João Pessoa. E vocês devem se lembrar que ele foi o melhor governador do estado da Paraíba. Por isso, eu queria pedir para vocês. No dia 15, vamos votar em Ricardo Coutinho para a gente recuperar o prazer de fazer política. Para a gente recuperar o prazer de sonhar outra vez com uma João Pessoa mais desenvolvida, mais alegre, com mais obras públicas e benefícios do povo. O Ricardo Coutinho já fez e vai fazer mais. E por isso, eu queria dizer para vocês, a gente não escolhe irmão, mas a gente escolhe companheiro. E o Ricardo Coutinho é um extraordinário companheiro que eu ouso pedir o voto de vocês para ele. Vamos...